Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Bom sábado, né? Bom final de sábado pra todo mundo. Tô descabelada, gente. Mas, graças a Deus, passei um sábado bom. Fiquei com os meus netos, né? A parte da manhã. Acordei sete horas, sete horas da manhã, gente, hoje. Graças a Deus. Dei uma limpeza geral nessa cozinha aqui, ó. Tá com loucinhas lá, mas é do jantar, do lanche, né, da noite. Mas, tudo limpo. Gaveta, tudo aqui que vocês estão vendo foi limpo. Com taí, vinagre e detergente. Nossa, muito bom mesmo. Os vidros lavados, o azulejo, tá uma delícia aqui. O ambiente. E foi isso, gente. O dia passou assim. Aí, gente, quando foi a noite, né? Eu tô lá no meu quarto, que eu já tô cansada, né? Não fiz tanta coisa, mas só a cozinha já fiz bastante. Aí, eu tô lá vendo as notícias, né, do YouTube. Tem muita coisa, mas, sinceramente, gente, tem muita coisa assim. Tá sendo muito repetida, né? Não dá nem pra comentar. São coisas assim que não vale a pena se comentar. Sinceramente, não vou citar o que, nem quem, mas tem coisas que, no momento, eu não tô afim de ficar falando coisas que eu nem... Que não diz respeito, né? Coisas chatas. Enfim, deixa pra lá. Cada um tem o seu canal, cada um fala o que quer. Tem coisa que eu não me agrado de ficar resenhando. Mas o Juliano é uma pessoa que eu sempre admirei. Sempre gostei de falar dele, da mãe dele, a Nanda, né? E já fui até chamada de puxar saco do Juliano. Gente, eu não me importo. Quando eu gosto da pessoa, eu gosto mesmo, né? E, meu Deus, o Juliano hoje me pegou de surpresa, como dizia, né? Meu pai, de calça curta. Gente, eu vi o Juliano na rodoviária, né? No terminal lá de rodoviária da cidade onde ele mora, pra embarcar pra Curitiba, gente. E, olha só, sozinho, ele e Deus, com as bagagens, tudo certinho, fez tudo certinho. O Juliano passa pra gente que ele é uma pessoa muito dependente, até de comprar uma latinha de Coca-Cola. Mas não é, ele é super independente. Ele fez tudo certo, ele foi, fez tudo. Chegou lá, né, duas horas da manhã, em Curitiba. Pegou o Uber, foi pro hotel. Hotel muito gostosinho mesmo, com ar-condicionado, tudo arrumadinho. Uma delícia. Conversou, mostrou muito seguro de si. Meu Deus, eu fiquei muito orgulhosa do Juliano. E não contou mais coisas, gente. Depois amanheceu o dia, ele foi, tomou um lanchinho lá. Foi pra... Aí ele tá indo pra o centro de Curitiba, né? Onde ele vai ficar hospedado e não deu mais detalhes. Mas ele vai falar o que aconteceu, o que ele está fazendo lá, né? Porque a mãe dele não está. Gente, seja o que for. Pelo que? Pelo olhar do Juliano. Pela expressão dele. É expressão de liberdade. De, sabe? De provar que ele pode. Isso é muito importante. Muito, muito mesmo. Eu espero que a mãe dele também esteja sentindo assim, né? Que o filho dela precisa voar. Que a gente não cria filhos pra ficar embaixo da asa da gente. Porque um dia a gente vai embora e eles ficam. Eles têm que ter o rumo, né? E se o Juliano tá indo pra fazer um trabalho, ou sei lá, ou conheceu alguém na internet e vai namorar, a gente não sabe de nada. Eu não sei. Ele não disse. Vai contar ainda. Mas seja o que for. Só o fato dele estar com a bagagem e fazendo tudo sozinho, né? Não dependendo da mãe pra nada. Fazendo tudo. Gente, foi muito bacana demais ver essa cena. Muito bonito mesmo, gente. Tô feliz pelo Juliano. E espero que a mãe dele também fique muito orgulhosa do filho, né? Porque não é abandono. Filhos, chega uma hora, tem que cuidar da vida. Ou casa, ou sai de casa, né? Claro que essa geração agora não é assim, não. O meu foi casar com 27 anos. Mas é a situação do Juliano e da Nanda, né, gente? Já tava, assim, ficando deprimente, né? Muita sufoco, né? Muita depressão. Muita depressão, não. Muita... O Juliano muito dependente da mãe. Extremamente dependente da mãe. Isso não é bom pra ninguém. Ainda mais pro jovem, né? Um homem já, né? Que ele já tá com 23 anos, não sei. Passou da hora dele cuidar da vida dele, gente. E espero que ele fique por lá. Não contou nada. Eu que estou chutando aqui, falando as coisas, sem saber, né? Mas eu, no meu pensamento, gostaria tanto que ele ficasse lá em Curitiba. Arrumasse um trabalho. Alugasse uma casa. Se virasse, vai viver a vida dele. E a mãe dele está muito bem protegida no apartamento dela, né? Onde ela mora e tá... Eu acho que vai ser bom pra todo mundo, né? O que eu digo é os dois. Claro que eles vão se visitar. Vão ligar um pro outro, né? Não vai acabar o amor, nem nada. Mas, às vezes, é necessário esse afastamento, né, gente? E eu faço votos que seja uma coisa boa. Que ele esteja indo por coisa boa, não por coisa má, né? Que coisas ruins já aconteceu demais pros dois, né? Tanto pra Nanda quanto pro menino. Então, eu acho que tá na hora deles se libertarem, né? E serem felizes. E se pra isso for preciso que o Juliano parte, né? Vai pra outro estado? Que vai. Que vai com Deus. Que, como eu disse, né? Vai ser feliz. E é que a Nanda seja muito feliz também. E se senta livre no apartamento dela. Aprenda a conviver, né? Com ela mesma, né? Com tudo. Sabe? Pra ela vai ser bom. Pra ela pôr a cabeça no lugar. Pensar, raciocinar. Tem o gatinho, né? Que é o companheiro dela lá. E o Juliano vai ser maravilhoso, gente. Ele precisa disso. Ele necessita. Parece que ele é uma pessoa sufocada, sabe? Não foi por mal. Lógico. Nenhuma mãe cria o filho por maldade. Mas eu acho que foi muita proteção. E acabou no que deu, né? O Juliano ali super dependente da mãe. Segurando a barra da saia dela até hoje. E quando eu vi aquela cena, né? Na rodoviária lá. Gente, foi muito bacana. Foi muito legal. Não sei o que ele foi fazer. Mas coisa ruim não é não. Porque ele tá muito seguro do que ele tá fazendo, né? Isso é muito importante, gente. Então, por enquanto, não tenho muita coisa pra dizer. Porque ele também não disse. A Nanda, eu não vi nada dela ainda, né? Eu sei que ela deve ter se manifestado já. Mas eu não vi nada. Vi do Juliano. Acompanhei tudo, 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 tudo. E vamos esperar, né? As cenas dos próximos capítulos, né? Pra ver o que ele foi fazer em Curitiba. Se ele vai morar lá. Se ele vai fixar residência. Se ele foi só passear. Não sei, gente. Acho que ninguém sabe. Porque ele não disse pra ninguém. Mas vai dizer nos próximos vídeos, né? Então, por enquanto, eu tô fazendo votos que ele seja muito feliz. E que tudo dê certo pra ele. E pra Nanda também. Ele lá ia andando na casa dela pra poder parar, pensar um pouco. Ele também pensar, né? Parece que ele tá tão solto, sabe? Deu a impressão que ele tá assim, saiu de uma casa, de uma gaiola. Né? Uma gaiola. E é isso, gente. Que bom. Graças a Deus, né? Que ele vai em frente mesmo. E a vida é assim. Tem que ser enfrentada, né? Com medo ou sem medo. Você tem que ir. E deu a impressão que ele tá seguríssimo. Seguríssimo de tudo. Tá super seguro. Isso é muito bom, Juliano. Parabéns. Mesmo que seja um passeio. Porque você não fala, né? Não falou ainda. Mas que foi maravilhoso ver você sozinho um pouco, né? Não que a presença da sua mãe não seja legal. Mas muita presença assim também, né? Sufoca qualquer pessoa. Porque você não é mais uma criança. Você é um adulto. Você tem que viver como um adulto, né? Agir como adulto. Como você fez agora. Entrar no ônibus. Seguir viagem. Comprar o seu próprio lanche. Pagar. Dormir lá no hotel. Mexer em tudo que você tem que fazer. Ar condicionado. Põe na potência que você quer lá. Como você falou. No 30, né? Sabe? Foi muito bacana. Muito legal mesmo. E outra, gente. Deixou uma lição ali bacana. Que antes dele sair, ele não tem obrigação. Mas ele deixou a cama do hotel arrumadinha. Claro que as camareiras vão lá. Vão tirar tudo, né? Que tem que ser feito isso. Mas ele fez a parte dela. Pra que elas não chegassem. Nossa. Né? Não seria nada demais. Porque ele não tem obrigação. Mas ele fez isso. Achei super legal. E tô aqui torcendo muito pros dois. Ando pra Nanda ser feliz. E o Juliano também. Tá bom? E se tiver de ser separado. Que seja. Porque ele já tem uma idade suficiente. Pra cuidar da vida dele. E ela também, né? Gente, é só isso que eu vim falar pra vocês hoje. Amanhã, se Deus quiser. A gente conversa mais, né? E... Força pro Juliano e pra Nanda, né? Que dê tudo certo na vida deles. Tá bom, gente? Um beijo pra vocês. Até amanhã.